Música Muito bom dia a todos os amigos aí ligados aqui no Brava Connection Começa agora mais um boletim das ondas Diretamente aqui do litoral norte catarinense Praia Brava, cidade de Itajaí Temperatura local de 24, quase 25 graus E o nosso querido astro rei vem surgindo lá no nosso querido oceano Mas antes de tudo, você que ainda não seguiu nosso canal aqui no Youtube Inscreva-se e aproveite para ativar as notificações Só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente traz vídeos e informações da Praia Brava Chegou aqui na praia, pague o seu ingresso Ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos E assim vamos ajudar a preservar essa linda praia para as próximas gerações Não só aqui a Praia Brava, mas qualquer praia que você venha aí visitar Não custa nada ajudar a retirar o micro lixo da areia Olha que dia lindo que vem amanhecendo por aqui Nesse exato momento quebra com séries aí com menos de meio metrinho A maré está bem no auge da seca Então fica a dica para a galera Não deixe seu lixo na praia A qualquer momento a gente retorna aí Já trazendo mais informações sobre o Boletim das Ondas Tenham todos um bom dia e uma ótima quarta-feira Vamos que vamos! 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 Amém. Amém.